É hora de doar brinquedos! Chegou ao fim e sabemos cada vez mais que sempre é hora de doar alegria! Somos gratos a todos os envolvidos pelos mais de 500 pequenos sorrisos repletos de felicidade gigante! Muito obrigada a todos que participaram desta grande brincadeira! É hora de doar brinquedos! Uma campanha do Alpha Channel TV e de todos que distribuem sorrisos! Por você e para você! Até a próxima!